Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. E espera ainda que está para ser analisado. O relatório divulgado no dia 31 de dezembro, a condição da praia passou de imprópria para própria, apresentando um resultado de nível da bactéria Escheria coli bem abaixo dos anteriores. Outra dúvida que toma conta dos turistas é a condição das outras praias. Em TAP, segundo o levantamento, são 9 quilômetros de praias, mas destes, somente 400 metros são analisados. Em 2005, eram 800 metros. Segundo a FEPAM, os testes valem para cada 100 metros de cada lado das placas indicativas. As outras praias de TAP e de todo o estado, não se tem a menor ideia dos resultados. O que se sabe é que os turistas aproveitaram os dias quentes para tomar banho na Lagoa dos Patos e se refrescar. TAP. 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 Legenda Adriana Zanotto